No ginásio Belim Carolo saiu de errado do Coronel e Gabi foi esperto para colocar o Campo Morão em vantagem, 1 a 0 no placar. Depois, François salvou e no contra-ataque o estreante Renan tabelou com Selbach e fez o segundo do time da casa. No segundo tempo, Eduardo Jabá deu esse passe para Tom embaixo do gol, 3 a 0. Outra falta para o Campo Morão, Tales para Eduardo Jabá fazer o quarto. O gol de honra do Coronel saiu quando o goleiro Sapo chutou e Vini desviou. Final do jogo, Campo Morão 4, Coronel 1. O Coronel vai jogar o quadrangular do rebaixamento, enquanto que o Campo Morão vai direto para as quartas de final.